Aê, é ele mesmo hein, DJ Rogério Oliveira porra, vai começar a putaria Encontro de rebaixados, 062, da AJ Rogério Oliveira Depois atendo, no momento eu tô sarrando Primeiro me xinga, depois ela briga Depois ela manda eu voltar falando que eu sou o amor da sua vida Se liga, se liga, eu não vale ter se ela tendo recaído Se liga, se liga, eu não vale ter se ela tendo recaído Temor pra buscar o balde que ir buscar no fim de semana Agora é tarde, eu tô amando essas piranhas Então vem piranha, vem piranha Bagunça minha vida igual bagunça minha cama Vem piranha, vem piranha Bagunça minha vida igual bagunça minha cama Evito as decepções, tô no baile casando O TH, minha ex tá me ligando O TH, minha ex tá me ligando Depois atendo, no momento eu tô sarrando Depois atendo, no momento eu tô sarrando Primeiro me xinga, depois ela briga Depois ela manda eu voltar falando que eu sou o amor da sua vida Encontro de rebaixados, 062 DJ Rogério Oliveira Se liga, se liga, eu não vale ter se ela tendo recaído Demorou pra buscar o balde que ir buscar no fim de semana Agora é tarde, eu tô amando essas piranhas Então vem piranha, vem piranha Bagunça minha vida igual bagunça minha cama Bem, bem piranha, bem piranha Bagunça minha vida igual bagunça minha cama E aí, GDH do primeiro Igual bagunça minha cama Tá ligado, né? Religa da quebrada primeiro demais Tudo variada, minha ex tá me ligando Vamos ter, vamos ter, vamos ter, vamos ter